A Babilônia chegando, olá filhos da puta, tô chegando pra acabar com tudo, adaram Juliette, a tua mãe é aquela vagabunda sinistra. Olá, policia, tudo bom? Ai, policial, eu preciso te fazer. Ai, ajuda, eu tô perdida. Doutora, a gente pode estar te ajudando, o que se precisa? Ai, doutora, como você é educado, muito obrigada por me chamar assim. Eu trabalho… Nem fiz o curso no médico. Deixa eu falar uma coisa, meu amor, eu tô perdida. Eu tô procurando duas amigas minhas, tem como você anunciar na rádio? Posso anunciar, sim. Calma aí, deixa eu entrar aqui na rádio, que eu acabei de sair de serviço. Mas eu entro aqui na rádio pra você, senhorita. Ai, por favor. Eu quero… Preciso de duas amigas. É a… Marihuana, preciso também achar a Jennifer Zaskomit e a Pérola Negra de Raducan. Tá. Qual é o seu nome, doutora? Anjo do Ouro. A senhorita Anjo do Ouro tá em busca aqui de duas amigas que se encontram desaparecidas. Algum oficial pode fazer o boletim? Foi doutora. Ai, pronto. Doutora, você lembra… Doutora, você lembra de mim mais cedo? Foi você que levou a jatada de fogo? Meu Deus, isso é pra apagar fogo, gente! É a bulossa que leva pro hospital! Meu Deus, que atendimento! Essa cidade não tem esse alinhamento básico. Amiga, você tá complicada… Olha, jogando água no defunto, parra! Meu Deus, para! Vai jogar água nela, ela já tá morta! Meu Deus! Vai atacar, vai atacar! Olha que vagabunda. Foi você que jogou água na gente, entrou pela buceta e ficou pensando no chafariz. Eu não, eu tenho… A reteção urinária, meu irmão. A minha amiga tava morta no chão, você falou que ele empalcava e jogou água na gente. Foi terrível. Que isso, doutora, que isso? Foi verdade. Deixa eu te explicar o procedimento que acontece. Aqui na cidade, a gente tem alguns ataques, assim, né… E aí, quando esses ataques acontecem, eles deixam rastros esverdeados pelo chão. E nos próprios atacados, né, quando eles são atacados nos ataques. Ai, minhas cabeças! Tô misturando. Esses rapazes, eles têm que levar a jatada dos corpos de bombeiros. Eu fico pensando… Agora que você falou isso, eu fico pensando… Será que eu sou uma monstra? Porque de vez em quando também eu tenho que levar a jatada, entendeu? Eu tenho que te contar uma coisa. Ai, doutora, eu falo pra você, é bom de vez em quando levar mais jatada. É bom… Ai, amiga, eu tô aqui, achei ela! Achei de fazer esse comit! Ai, ai, meu Deus! Amiga, olha, pra você, eu fiquei na chuva, olha, sinceramente. Né, primeiro, você não passou mais pelo meu telefone. Que telefone? Eu não tenho telefone. Acaba roubaram tudo, uma moça que trabalha no hospital, que tá fazendo coisa lá. Uma tal de… Como assim? O que fizeram com o seu telefone? Um outro cabelo branco, ela é coisa do hospital, ela é estagiária. E ela me roubou, levou tudo, renovou minha roupa. Agora você tá fazendo denúncia, já? Ai, o criou uma roupa, eu tô muito feia. Cadê as meninas? Cadê a outra? Olha aqui, ó, o seu celular caiu no chão. Ah, que bagulho. É o seu, assim, conhecido por a Marijuana. Vamos, claro! Doutora, você ainda vai registrar o B.O.? Não, fica tranquila. Às vezes, esse tipo de coisa acontece, a jatada… Eu vou entrar em contato com ela, seu celular. Eu vou entrar em contato, vai dar tudo certo. Olha porque quando você gostava tão bonita… Mulher, não tô te falando que eu fui roubada. A mulher me pediu a carona, a mulher falou que o senhor ia me trazer essa roupa pra ela. Eu tive que dar, não tinha opção. Olá, olá! Boa noite a todos! Boa noite a todos! Meu Deus do céu! Morrito no inferno, quanto gay! Muito prazer, Dona Babilônia. Muito prazer, Dona Maria Ruana. Ai, querida, eu tenho muitas conversas. Por que a Jane tá falando com aquilo? O que é aquilo? Olha aquele gay, mulher, meu amor de Deus. Peraí, que encontrado a gente! Ai, foi. Por isso que ela tá trazendo ele, né? Ela é assim, é babá-ovo. Babá-ovo de patrão, não babo-ovo de patrão. Me carregam nas toças, então aceita. Ela boga, olha aí. Nossa, Jane, carregando gay nas costas. Eu não quero pegar esse gay, não. Ele tá com muita feminina. Matheus, você tá aqui? Eu sou o Matheus, eu sou literalmente o Matheus. Bora, Matheus. A mulher não me pega no colo, ela tem nojo de viado, por acaso. Pega, Jane, ele no colo. Você não viu o jeito que ele fala, Jane? Ele é bem coisado. Para com isso, menina. Pega os videntes de baixo. Porra, moleque! Que diabé é isso, zoada? Pega o viado ali no golo. Eu não sei como que pega não. Que pariu! Pega pelo pescoço, amarra! Na porta do pneu, e liga no mar. Ô, Marihuana, você me diz que constatou as pessoas certas. Eu só vi, eu não conheço elas, eu só vi o burrículo, né? E elas não falavam que era bestada desse jeito, não. Entendi. Então, calma lá, deixa eu ver aqui no carro. É a Marihuana. É eu, Matheus, simplesmente o ex-perfeito mais famoso, popular, mais bonito, perfeito e inteligente de Beverly Hills. Nós temos também a Lisa Lohan, a Jennifer Lopes e a Babilônia. E a Babilônia? Jennifer Lahren, sim. Entendi. Eu não conheci essa Babilônia. É prazer, é Babilônia. É Babilônia? Babilão? Isso, meu amor. Prazer. Claro. Prazer. Como? Engoli a bala. É prazer, Cláudio. Eu tava com a bala aqui, eu engoli sem querer. Prazer, querido Cláudio. Esse carro aqui é paranormal, viu? Ai… Esse carro aqui… Meu Deus, a única coisa que ele é normal, que é horroroso. Não, lindo esse carro, gente, deve ser tão caro. Lindo, lindo. Vem cá, vem cá, vamos conversar. Carro de espetáculo. Não tem restaurante pobre. Para de espetáculo! Vamos sair da chuva. Para de espetáculo, carro do Batman! Se a gente for lá dentro, vai ter muita gente. Quem é que tá aí dentro? O que é isso aí, Lili? Tem restaurante flop, não tem ninguém aí dentro não. Nunca ninguém usa. Então vamos lá, então vamos lá. Esse restaurante aí, eu vi por de longe que ele vende tripa de galinha assada com farofa. E você adora. E você come mesmo, é verdade. Eu tenho certeza. Eu adoro. Eu boto na buceta e levo pra casa. Vamos lá, queridos, conversar com o trabalho. Para de me defender. Por que eu tô no meio das mulheres? Eu também não sei. Eu também não sei, ué. Esqueceram um dia. Ô, ô, Mr. Bean. Vamos lá, querida. Alô, você tá falando com o prefeito de Beverly Hills. Um peão, ex-prefeito. Quem é? Tô achando meus palmecos muito derrubados. Depois que meteram porrada em mim, foi lá na delegacia. Ah, é… Barra… Barra bebida. Barra bebida pro palmec. Eu sei, mas… Você não sabe se mexer bem, não, né? Meu amor, eu fui assaltada. Levaram tudo meu, gata. Você toca. Pega esse dedinho e toca nossa buceta. Eu já dei, porra. Mas é que caiu pra sempre o palmec. E a roupa que você tá dando? Mulher, eu falei que eu tive que dar. Porque a moça pediu, senão ela não ia me dar carona. Eu tinha que dar a roupa do copo. Mulher, e de onde você tirou essa roupa aí? Mulher, não sei se você morre, você volta. Fica assim. Você é um zumbi? Eu sou um zumbi, então é galáctico. Vai, fala. Tô brincando. Vamos lá, querida. Eu recebi o currículo de vocês. O que acontece? O Madeu me chamou pra trabalhar aqui nas investigações dos casos paranormais. Aham. O Madeu é aquele fiado ali. Aham. Então ele que vai dar todas as ferramentas que a gente necessitar pra fazer nosso trabalho. Aham. Eu convidei vocês aqui pra gente ser uma equipe. Não pra ficar vizando, miando e nem uma puta pelo meio da cidade. Eu fico na Babilônia. Não pode ser puta? Não. Não tentam muito. Vamos lá, vocês estão… Primeiro você tá na Babilônia, tá roupa aí. Você achou no brechó de qualquer loja… Pelo amor de Deus, eu fui assaltada. Ah, você foi assaltada? Eu fui assaltada que essa cidade não tem segurança. Depois fui pro hospital, cheguei lá, xunguei com a praxeta na mão, mandando deitar e apertar tratamento. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Ah, é que a cidade, ela realmente é bem… Tá, fala isso. A gente chegou pra mudar tudo, a gente chegou… Olha… Mas eu tô percebendo pelos vestimentos de vocês, cada um tem um tipo, né. A outra ali tá parecendo que veio do jurídico. Essa Mari Juana parece que tá morando na rua. Essa aqui parece que não tem roupa do meu lado. A Jennifer Love parece que veio dos anos 80. Ah, amor… Vamos tentar padronizar isso, pelo amor de Deus. Meu Deus… Padronizar, eu acho que… A gente acabou de chegar… Nossa, o bom bradão de Dona Babilônia… Amor, eu sou contratada pra trabalhar. Não, pra estar escutando desaforo de gay do meu lado. Esse tipo de coisa, você não comentou. Você tá parecendo uma ordinária, minha. Você vai dizer que você tá punida? Eu vou dizer que sim, eu defendo a minha imagem. Eu tenho sindicato, amor, o meu trabalho pra combater as coisas. Não é assim, o sindicato é trabalhista. Entendo, entendo, meninas. Eu contratei vocês com o único… O seu maté é com a sua… Sobre o que o senhor falou, eu posso ter certeza que quando a gente tiver oficialmente, depois tudo ali… Claro. Agora disfarce, né, disfarce o que vocês estão dando negócio. Sim, a gente não pode dar pinta que estamos… Estamos usando roupas sociais. É, não podemos dar pinta sobre o que faremos. Cada um tem uma personalidade secundária. Essa personagem aqui, ó, essa menina. Delegância. Delegância, glamour. Pode ser de um cheiro pro meu cocô chanel número 5. Tô sentindo um cheiro amadeirado, parece a bosta do meu cachorro Fred. Ai meu Deus, o Fred deve pagar tão cheiroso. Mas por que você que tá com bosta de bosta por causa de sua lente de contato horrível? Com certeza, eu tô muito perfeita. Eu não tenho dinheiro pra comprar nenhuma pasta de dente. Ah, depois que me chave a louca, eu não tenho mais dinheiro. Eu vou continuar então assistindo trabalho? É. Viu? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Porque eu vim aqui, eu estou pagando do meu dinheiro. Tanto que não estou tendo lucro nenhum com isso. A senhora quer parar de xingar, gente? Ah, ok, vamos lá. Eu conto pra vocês aqui, pra tentar entender um pouco melhor o que anda acontecendo com Beverly Hills. Porque desde quando eu estive como perfeita de Beverly Hills… Tem uma pessoa se aproximando ali, ó… Nunca me derrubou ouvido, entendeu? Tá entrando, tá. Tem uma pessoa se aproximando ali, abagachou pra ouvir a copé, olha. E aquela maquinhagem que você fez ficou maravilhosa. Pena que a sua boceta tá totalmente estratagada. O show da Taylor Swift… Oi, querida! Oi, querido! Oi, querido! Tudo bem? Não tem nenhum funcionário dentro de restaurante pobre aqui, não. Você, por acaso, é o funcionário? Ai, o que vocês estão precisando ainda? Ai, você é o funcionário? Eu queria uma jatada! Vem aí! Eu sinto muito, eu não quis falar que o restaurante é pobre. Tá com problema no cardápio ainda, é. Eita, restaurante de pobre mesmo, viu? A sua mesma unidade é de ligar atrás de rola… Vocês estão precisando de alguma coisa aqui? Dora Babilônia. Como é, querida? Ah, não. É que tava chovendo lá fora, a gente viu que não tinha ninguém aqui dentro, a gente utilizou pra ser como se fosse uma base pra conversar sobre um assunto bem particular, entende? Não tem problema, não. Vou ser o proprietário desse restaurante, é, moço? Você é o dono? Eu sou um gerente. Ah, gerente. É um prazer conhecer você. Como é que é o seu nome? ICOV. ICOV? Essa aqui é puta. Que puto que, meu amor? Eu sou, eu sou o cartomante. Eu posso ler o futuro na cabeça da sua mãe? Cartomante? Eu sou cartomante. Eu jogo nos números, numeração, astrologia, psicologia. Mostra. Lê a minha, minha. Olha. Mas a primeira coisa, ó. Tá quebrada não, é minha luva, porra. Essa aqui, se eu ler a mão desse viado, eu vou ter depressão. Que vida é essa? Eu não tô gostando desse papo. Não tô gostando. Mas moço, olha, deixa eu falar uma coisa. Você não é hétero, não, é? Eu sou hétero. Com essa roupa? É um casaco, parece que eu vi… Olha, olha lá. É um casaco de roupa. É um casaco de roupa. Mas é uma roupa. Tá ridícula. Olha que… Esse casaco parece o casaco do Xandau. Tá ridícula. Qual que é o meu guarda-roupa, por favor? O meu guarda-roupa é que eu trabalho como lixeira, me humilhando. Eu cato lixo pra sobreviver e ficar aqui, dormindo. Tá aqui. Com esse cachorro-quiste, eu quero lixo dentro. Será que eu tô acostumada com comer lixo? Ai, meu Deus. Olha aí, ó. Meu Deus, meus amigos, drag queen. Prazer, viu, querido? Prazer, viu, querido? Prazer, querido. Viu, queride? Olá. Olá. Uma boa noite. Oi, olá. Boa noite. Boa noite. Olá, florzinha do jardim. Tô precisando de… Nina, que isso? Para, sua vadia. Tchau, tchau, tchau.